Banda Devassa, Rua Patagônia, Penha, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil. Ela quebrou o protocolo, rompeu o cordão, burlou a segurança com a força de um leão. Mudou a programação, irritou a multidão, pois de qualquer jeito, naquela hora ela queria falar e dançar, segurou o microfone, prendeu a minha mão. E qual foi a surpresa do povo folião, quando a mulher estranha começou a cantar, Deixa, deixa eu dizer que te amo, ioiô, deixa eu gostar de você, iaia, minha manhã de céu azul, feliz carnaval, I love you. Deixa, deixa eu dizer que te amo, ioiô, deixa eu gostar de você, iaia, minha manhã de céu azul, feliz carnaval, I love you. Ela quebrou o protocolo, rompeu o cordão, burlou a segurança com a força de um leão. Mudou a programação, irritou a multidão, pois de qualquer jeito, naquela hora ela queria falar e dançar. Segurou o microfone, prendeu a minha mão. E qual foi a surpresa do povo folião, quando a mulher estranha começou a cantar, Deixa, deixa eu dizer que te amo, ioiô, deixa eu gostar de você, iaia, minha manhã de céu azul, feliz carnaval, I love you. Deixa, deixa eu dizer que te amo, ioiô, deixa eu gostar de você, iaia, minha manhã de céu azul, feliz carnaval, I love you. Deixa, deixa eu dizer que te amo, ioiô, deixa eu gostar de você, iaia, minha manhã de céu azul, feliz carnaval, I love you. Feliz carnaval, I love you. Feliz carnaval, I love you.